E hoje eu vou conversar com você sobre um assunto que sempre me pedem aqui no canal, que é sobre a micose de unha. Eu vou conversar com você como que a gente acaba contraindo o fungo, como que a gente pode prevenir e quais são os tratamentos disponíveis. Já vai deixando o seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Como é que a gente contrai o fungo, que é o causador da micose de unha? O fungo, ele gosta de um ambiente quente, úmido e escuro. Então, por aí você já pode começar a imaginar que se seu pé transpira muito e você usa sempre calçado fechado, você já está deixando um ambiente propício para que o fungo se instale e se prolifere. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir ao máximo esse ambiente propício para a proliferação do fungo. Como fazer isso? Primeiro de tudo, a gente sempre tem que higienizar os nossos calçados. Eu particularmente gosto muito do Lisoform Spray. Eu acho ele muito prático. Você compra em farmácias, em supermercados. Eu acho ele super prático. Então, chegou da rua, já espirra o Lisoform no calçado, deixa ele arejar para depois você poder guardar. Outra coisa que você tem que fazer é alternar os calçados. Não é legal você usar o mesmo calçado todos os dias. Use sempre meias de algodão. Elas absorvem o suor, ao contrário das meias sintéticas que não absorvem o suor. E seque muito bem os seus pés após o banho. Isso você já vai, então, fazer essa prevenção. Agora, se você já está com a micose de unha, você, claro, né? Eu vou falar para você dos tratamentos disponíveis, só que essas medidas que eu te falei da prevenção, Elas também servem para, se você tiver já uma micose de unha e for tratar, você tem que continuar com essas medidas que eu acabei de falar, para ajudar no tratamento. Atualmente, você tem alguns tratamentos possíveis, né? Tanto na dermatologia quanto na podologia. Na dermatologia, normalmente, eles vão indicar antifúngicos, às vezes tópicos, às vezes para você tomar, enfim. E na podologia? Na podologia nós temos o tratamento com laser de baixa potência. Nós temos o tratamento com o zônio, que é através do aparelho de alta frequência. E nós temos que fazer o pé pelo menos uma vez por mês, e eu vou te explicar por quê. O fungo, ele se alimenta da queratina da unha. Então, por isso que quem tem micose vai entender o que eu estou dizendo, a unha vai ficando oca. Ela vai ficando esfarelada, oca, e até com um cheirinho desagradável. Então, nós, na podologia, o que nós fazemos? A gente tira o alimento do fungo, que é a queratina. Então, a gente vai desbridar essa unha, ou seja, a gente vai desgastar essa unha. A gente vai limpar, a gente vai tirar toda essa maceração, que é essa massinha, né? Que, na verdade, é o fungo comendo a unha. Ela acaba soltando esse pó da queratina, e aí ele se mistura com o suor, por isso que fica assim, essa massinha, enfim. Então, nós vamos fazer toda essa limpeza, e isso contribui muito para o tratamento ser um pouco mais rápido. Apesar de qualquer tratamento que você for fazer, infelizmente o tratamento é longo, tá bom? Você pode colocar aí um ano, em média, se a sua unha, por exemplo, estiver toda acometida, por quê? Você vai depender do crescimento da sua nova unha. Então, é um tratamento demorado, é um tratamento que exige bastante disciplina. E, independentemente do que você escolher como tratamento, eu indico sempre, para você usar em casa, o óleo de melaleuca. Eu acho ele muito eficiente, ele ajuda muito no tratamento de micose. O óleo de melaleuca, você vai pingar uma gota de manhã e uma gota à noite. Não deixe escorrer na pele, e não pingue mais do que uma gota, porque ele é um óleo essencial. Os óleos essenciais, eles são muito fortes, então você tem que evitar que escorra na pele, para você não ter nenhum incômodo, tá bom? Mas, ele ajuda bastante. Então, independentemente se você vai fazer um tratamento com o podólogo, com o dermato, enfim, ou casar os dois juntos, por exemplo, ah, eu estou fazendo no dermato e vou fazer a podologia uma vez por mês para ajudar, o óleo de melaleuca, ele é sempre bem-vindo. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.